Eu tinha feito já uma individual, mas era uma coisa muito no começo mesmo. Acho que esse já é um trabalho mais pessoal, que mostra um pouco de onde eu vim. É a primeira coisa que eu faço fora da pintura, que eu comecei como pintor. E aí é um trabalho, apesar de muito pictórico, de algum modo, eu tive que fazer a matéria subir, fazer a matéria se espalhar, dividir em unidades, essa coisa toda que é mais própria da escultura. Então, acho que foi por isso, foi uma exposição importante para mim. Acho que a primeira, a minha espécie de origem, fora da Casa Sete, daquele negócio de volta, pintura e tal, é uma espécie de primeiro passo.